FAMÍLIA GRANDE, COMPLICADA, VERMELHO, É NÓS QUE TÁ, É OS MM, BOLADÃO, É A FAMILHA DO PH. FAMÍLIA GRANDE, COMPLICADA, VERMELHO, É NÓS QUE TÁ, É OS MM, BOLADÃO, É O FB E O M, TÁ. MAGISMO É NÓS QUE DAR SEMPENHAM, É PURA DISPOSIÇÃO, DOOS CAGAMBA, OU XAMBIM, ODOS DEI, O LIGAN, SBT E O ALANZIM, NA CONDENÇÃO DA LADERA, UM PORTANE, UM PARA FAO E O OUTRO, ROGLE DE LUNETO, O AZUL, MEU PAPERRETO, O ZEMI, METE BALA, DA BAZUCA AO RONI, O FOCA AO MOSQUITINHO DA AMARAG, OS CU AZUL, A PI NA PENHA, FICOU SUPER ASSUSTADO, SINCO TIAS TIROU, TI E VÁRIAS BOMBAS NO BRINAL. Sou a tampa da panela, na floresta a bala come, vou dizer para vocês É o Tiriti e o Junete de Meiove de G3 Na Merê, na Rua 8, lá na Véu, no Chato, vamos M&M Aqui da Penha é caçador de cabeão O Língua e Sim é o fã do rato, o Bob, o Regi e o PG Deu tiro no Gobolinha e voltou aos fermes pra correr Falta o Sandro, o Pélezim, o Crian e o Vital atacaram as cinco blazes Da Força Nacional, os M&M aqui da Penha é tudo colombiano Sai da frente com o azul que é o M&K e o Fabiano Família grande e complicada, virilho é nóis que tá Os M&M boladão é a família do PH Família grande e complicada, virilho é nóis que tá É os M&M boladão, é o FB e o M&K Os M&M aqui da Penha é tudo colombiano Sai da frente com o azul que é o M&K e o Fabiano Os M&M aqui da Penha é tudo colombiano Sai da frente com o azul que é o M&K e o Fabiano Lá vai fogo policial!